O que é isso, não? Agora, se vê, se vê, se vê. Onde é isso? Não vai ao baixo, não vai ao baixo. Deixa eu ficar por aqui. 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 O que é isso? Então, vamos lá. Não, não, não. Ovecora e ovecora. Ovecora tem um e ação. A gente vê o vídeo. Não tem um vídeo de gente. Você tem um vídeo de gente. Você tem um vídeo de gente. O que você está fazendo? Não, não. O que você está fazendo? Não, não. Eu vou falar. Eu sou. Eu vou falar. Eu sou o meu filho. Agora, eu vou falar. Eu sou. Eu estou feliz, mamá. Você está aqui? Eu estou com medo, mamá. Amém. eu não conheço não eu não eu não eu não eu não eu não